Porque neste final de semana, depois do Rá 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 que teve lá na prainha do Jupiá, a Polícia Militar realizou fiscalização, teve blitz, as imagens mostram aí todo o pessoal da Força de Segurança, Vigilância Sanitária, estiveram na prainha ali para evitar a aglomeração neste ponto turístico, um belíssimo ponto turístico de Três Lagoas, o qual eu frequento muito nos restaurantes ali, para saborear. Neste final de semana, os restaurantes estiveram abertos para receber famílias e não aglomeração e bagunça e desordem que promoveram lá. Está aí a fiscalização da PM na entrada do Jupiá, abordando todos os veículos, pedindo documentação, carteira de habilitação e verificando aí se as pessoas estariam indo para os restaurantes, aproveitar esse ponto turístico ou se estariam indo para a prainha para promover aí a bagunça, desordem e aglomeração, porque estamos ainda em pandemia, não devemos ficar aí em aglomeração. Então, foi feito aí o trabalho da Polícia Militar, junto com o pessoal da Vigilância Sanitária, o pessoal do Detran também estiveram lá, da Secretaria Municipal de Trânsito, para evitar aí que se tivesse aglomeração. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.